Outra coisa que nós temos que rever com urgência, cara, é essa utilização de nebulização para controle de aérea. A gente sabe que isso não funciona, cara. Então, se está comprovado e provado e reprovado que não funciona, por que a gente aplica ainda? Aqui faz tempo e não faz mais. Isso tem que ser nível Brasil. A gente estava até falando aí na última live, a gente estava conversando com o Marquito, perguntei para ele, o deputado aqui por Santa Catarina, né? E ele é contra, ele falou, realmente já foi comprovado que isso aí não funciona e piora a situação, porque você destrói várias espécies nativas aqui e aí a espécie que é invasora, ela consegue se propagar e as espécies nativas vão sendo suprimidas. Ou seja, cada vez se propaga mais o Aedes aegyptico se você faz esse tipo de coisa, né? E ele vai se adaptando a substância. Também, tem essa parte da resistência, da evolução, vai evoluindo, aí você tem que inventar uma coisa melhor, mais forte, um veneno mais forte e aí é uma desgraça da mesma coisa que a monocultura. Estão fazendo isso agora dentro de grandes cidades, inclusive o Marquito até ressaltou que isso aí entra como um agrotóxico, para as cidades.